Os moleque da quebrada, gosta mais que lasanha Fazer o que? Se tá chovendo piranha Elas correm atrás, somos mais cobiçados Como diz os quebrados, eu sou feio mas enjoado Por isso vou escolher, eu vou selecionar Não basta ser bonita pro bondão se interessar Se fizer por merecer, tu pode acreditar Vai andar de naveira e curtir a beira mar Ixi, DJ J.R. no beat Vamos, vamos descer pra baixada e curtir de jet ski Já reservei camarote, manda as felinas subir Que mais tarde é suíte e festinha na mansão Nosso bonde é outro nível e leva a vida de patrão Me leva a vida de patrão Ixi, DJ J.R. no beat Os moleque da quebrada, gosta mais que lasanha Fazer o que? Se tá chovendo piranha Elas correm atrás, somos mais cobiçados Como diz os quebrados, eu sou feio mas enjoado